FIFA 23 é edição Ultimate para Playstation 4 e 5 disponível por uma fração do preço na Luga Games. É isso mesmo gente, GTA 6 recebeu uma classificação indicativa pelo governo da Austrália, o que confirma que o anúncio deve acontecer muito em breve. Além disso, vai ter uma conferência de investidores da Tech2, a gente vai falar desses dois assuntos nesse vídeo. Seja bem-vindo ao canal MarlonXGamer. Bom gente, a Austrália revelou a sua classificação indicativa para o GTA 6, tornando esse o primeiro país no mundo a confirmar que o jogo vai ser anunciado muito em breve, pelo menos é isso que a gente está esperando, né, Rockstar. Isso porque quando um filme ou jogo vai ser anunciado, ele precisa já ter tido uma classificação indicativa aprovada pelos países. Então cada país tem um sistema diferente para esse tipo de sugestão de faixa etária, ou seja, a idade que alguém precisa ter para comprar o jogo e para jogar também, se não tiver acompanhado dos pais para comprar. Aqui no Brasil, por exemplo, isso é feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por exemplo. Mas como a gente pode ver aqui no site do órgão de classificação indicativa australiano, o título foi classificado como não recomendado para menores de 15 anos. Isso quer dizer que ele vai conter temas como conteúdo forte, cenas de sexo e uso de drogas que podem ter um forte impacto no espectador. Ou seja, do jeito que a gente espera que seja um GTA, né? Nenhuma novidade até aí. Na verdade, seria estranho se não tivesse esses temas, porque é algo extremamente comum na franquia. Então, eu tô falando isso mais para tranquilizar vocês de alguns rumores de que eu vi aí, pelo menos no X, o pessoal comentando do jogo ser menos violento, porque ele foi classificado com mais 15 e não mais 18, como aconteceu com o GTA V, por exemplo. A classificação indicativa da Austrália pode ser um pouco mais branda agora, talvez seja isso que tenha acontecido, mas eu não acho que de forma alguma isso aqui signifique que o jogo vai ser menos violento ou vai conter menos cenas pesadas, como se fosse uma forma de mudar a essência da franquia para poder diminuir a classificação indicativa em alguns anos, para poder atingir um público mais alto. Pelo menos essa seria a teoria que eu conseguiria pensar do porquê essa mudança aconteceu. Mas ainda assim, eu acho que mais 15, como eu disse aqui, pelo próprio site do governo, é classificado como conteúdo forte e legalmente restrito a pessoas com mais de 15 anos, cenas de sexo e uso de drogas, que podem ter um forte impacto no espectador. É isso que a gente sabe que vão ser temáticas presentes no jogo para ele receber essa classificação. E no Brasil? Bom, acontece que não tem um equivalente no Brasil para a MA15+, para a gente prever como o GTA VI vai ser classificado aqui. Ele pode ser para maiores de 14 ou para maiores de 16, já que a gente não tem a mesma classificação da Austrália que tem lá para mais 15. Então, não tem como saber. Pode ser um, pode ser outro. E para terminar o vídeo, eu queria comentar aqui rapidamente que vai acontecer uma conferência de investidores em novembro, pela Take-Two, que é a holding dona da Rockstar Games, 2K Games, Private Division e várias outras. Essa conferência for marcada para o dia 8 de novembro, que é uma quarta-feira. E se o anúncio for para acontecer nesse final de ano, seria interessante acontecer antes dessa data, né? 8 de novembro. Já que seria muito mais legal para eles chegarem nessa conferência, podendo animar os investidores, dando boas notícias sobre o anúncio de GTA VI, enfim. Pelo menos essa é a teoria que estão especulando. E esse foi o vídeo com informações bem rápidas aqui. Hoje eu realmente não gastei muito tempo para dar essas informações para vocês. Tem mais vídeos e outras séries chegando aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa seu like e se inscreve no canal. Ativa o sino das notificações. E a gente se vê no próximo vídeo.